Goianinho, Adriano, Adriano e Goianinho, aqui direto do Bar do Pé de Mano, Brasil, canal Sinuque do Recanto, alô gente amiga aqui, custa o nosso canal, gente amiga, gente bonita e custa o nosso canal, esse é o canal Sinuque do Recanto, direto do Bar do Pé de Mano, nosso ponte do chope aqui do Recanto da Zema, é o ponte da cerveja, olha rapaz, o Goiano tá perigoso, Adriano e Goiano tá perigoso, cuida! Adriano, tá matando bola agora, Adriano, capricha Adriano! E de palavrão aí, rapaz, o Jorge Boca Bé, tá gravando o Jorge, tá gravando o Jorge! O canal Sinuque do Recanto, direto do Bar do Pé de Manga, a bricha Adriano, tu e o outro, tem a bola pra caramba! 60, 60, 61! Pergunta bem, Goiano, não é nada! É igual tem a bola do do celular pra caramba, de um metro, um metro e pouco! E caramba, ele tem 180, 200, um metro e parado! Aí o cara bota o pé naquela errada, e aí? Hein? e aí a partida continua Adriano em Goiânia Goiânia Adriana ao vivo direto do Pé de Manca e é o canal sendo que do Recanto com a presença do dos amigos né Domingos Jorge Fabiano e aí 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 é o canal se não quer do Recanto direto do bar do Pé de Manga com nossos amigos Domingos Fabiano e Jorge boca aberta mas é o Jorge é o Jorge é o Jorge é assim mesmo aí e aí e aí e aí o canal se não quer do Recanto é só beleza não é porque você bebe umas com anos a mais acho que falando muito Os ouvintes, desculpem É a besteira dos outros Assim você perde um, amigo E é qual? E qual é a onda de bola? Bota a ficar no canal Tá aí, tá aí Errou, não pode falar assim não Fala aqui na frente Teu nome te apresenta Aqui na frente Essa é sua, Sanzé É o canal Sino aqui do Recanto Direto do Pai de Mangos Meu amigo Carlos Albuca Domingos Fabiano Nício Fabiano Ao vivo aqui Domingo Hoje é domingo Agora você é essa aí Ele não ganha Jogou com estilo Eita, São Adriano Um a um Agora tem negona, né